Tá tendo uma briga aqui de Atrociraptores, só tô olhando aqui, vamos deixar ele se atacar lá Ih rapaz, quem será que vai vencer? O Douradinho ou o outro? Eu aposto no outro Ih, o Douradinho tá desesperado agora Caiu Ih rapaz, chegou mais dois Atrociraptores agora, eliminaram o cara E começaram a lutar entre si É, essa espécie é meio complicada E aqui a gente tá tendo uma batalha de Tiranossauro e Acro Ih, chegou mais um Rex aqui ó E Espinossauro e começaram a se morder, agora um Tiranossauro mordeu o outro Vamos se enfiar no meio aqui ó Opa, e aí galerinha, tudo bem? Vou morder todo mundo, eliminei um já Beleza Ó, mordendo geral aqui Vamos lá Aí ó, eliminei mais um Ok, tudo bem que eu tô pegando a Rapa Aqui ó, esse Espinossauro Toma Aí mordi Caiu, beleza E caiu Amigo, amigo Aê Aqui Tiranossauro e Giga se ajudam Mandar o grito da vitória Ó Vambora Vamos deixar ele aí E olha só o que a gente tem lá na frente Um filhotinho Um Giguinha Pela coloração parece até o meu filho Mandar amizade aqui Opa Nossa O Alberto caiu aqui do nosso lado Beleza Vamos deitar Aí ó Agora a gente fica aqui com o nosso filho E enquanto isso tenho que tirar nosso ardo dourado aqui Achei meio suspeito Mas ele foi embora O que que o Giguinha tá ameaçando Ó Acro Ih, se agachou Se agachou Suspeito Vai pra lá, cara O Giguinha eu acho que quer caçar o Acro Não, não Tá tudo bem Tudo bem Tudo certo Ó Reunião dos Giganotos Pior é que tem um monte de Giganotossauro aqui, velho Tem pelo menos quatro adultos E um filhote E lá naquela muvuca também tem alguns, ó Eita Nossa, tá uma paleira lá, ó Eita Tá se mordendo tudo agora Até os Giga ali tão brigando É, nosso filho foi abduzido aqui do nosso lado Tá chegando aqui o Espinossauro Manda amizade Beleza Tá Tá perdoado Pode ir embora Tá livre Vou entrar naquela muvuca ali no meio Caraca, tá uma mordeção sinistra Ó, já acertaram um Opa Nunca Ih, eliminaram o nosso Giga Ah, não Entrei no meio aqui agora Isso aí Mordi Mordi Eliminei até o meu amigo agora Vai todo mundo Aê Morde, morde Eita, nossa Mordi o Tiranossauro Aê, eliminado Nossa, a gente foi bem até E não perdemos muita vida E eu achei que ele não ia me atacar Agora eu vou morder Aê, beleza Se afasta Deve tá com três sangramentos Mas eu também Então não tenho muito tempo de vida Ele parece que tá mais tranquilo Nossa Desculpa aí Foi reflexo É, caí Já era Agora a gente é da tropa dos Espinossauros E tem aqui um Camara Peraí, peraí, peraí Toma, Camara Toma aí Ele tá atrás de mim Tá bravo Atropela esse aí, ó Nossa, velho Atropelou mesmo Aí, ó Ele tá muito bravo, galera O cara tá me seguindo Amigo aqui, ó Ó, ó Amigo Ah, ele parou Beleza Eu acho que ele aceitou a amizade Aí, ó Aí, velho Tá perdoado Tô perdoado Tô perdoado Obrigado Ó, sem ressentimentos Como é que o nosso tá tranquilo Com a vida, graças a Deus Ó, chegou o Golden aqui, ó Passou correndo Agora aquele roxinho Tá dando mordida Tentando pegar o O cara do Otávio Que saiu correndo A toda velocidade Acabei de escutar Uma gritaria Aqui desse lado Achei até que tava tendo combate Mas o Espinossauros Tá deitado aqui com o Camara Que não é o mesmo O Camara tá lá atrás Ih, olha ali, olha ali Opa Vamos ajudar Vamos fazer aqui O que o Dominion não fez Tirar Nossauro E Espinossauro Versus Giger Vamos lá Toma Toma Aê Será que é muito louco Eu chegar aqui E morder aquele cara Que tá de boa Eu acho que ele tá dormindo até Vamos ver Vou mandar um grito Na orelha dele Aqui, ó Vamos ver se ele vai sair Ó, vou morder Capaz, vou dar um ataque De oportunidade Aqui, ó Tá Ninguém viu nada Olha só a briga Que tá rolando aqui Dois Tiranossauros Cercaram Um Shunt E eu vou pular Bem no meio da batalha Quer ver? Só esperar um pouco Ih, ou Quase Agora, agora, agora Ataque de oportunidade Aqui atrás Aí, tô mordendo Vamos derrotar Esse Tiranossauro Que tá atacando Um herbívoro Aí, morde Acho que eu vou conseguir Derrubá-lo Mais algumas Cinquenta mil mordidas Acho que já resolve Nossa Caiu Ah, quase me pegou Tá, vou pular aqui, ó Uou Aqui, aqui, aqui Aqui Não Agora a gente tá aqui Com a famosa Vaca Jurássica Vamos correr E Toma Cabeçada Ih, ficou tonto Ficou tonto Então toma mais uma Toma Aí, derrubei Agora esse velhinho aqui Distraído Toma, distraído Uh Já era Aqui, aqui, aqui Toma Acertei Agora Aí, acertei mais uma Aí, ele tá vindo Sai pra lá, alienígena Aí Acertei Caraca Toma Ó, pulou por cima Ih, tomou Tomou ali Tomou ali, ó Opa Aí, obrigado Beleza Amizade com os espinossauros Já sou brother deles Vamos correr pra cá Agora Vamos ver o que que temos O Acro Tá vindo na minha direção Já mandei um grito pra ele Toma Aí, ó Jiu-jitsu Mais um jiu-jitsu Nossa, eu vou falecer, velho Peraí, peraí, peraí Se afastar Toma Mais um Ah, agora ele Ah Consegui desviar E aí E ele tá vindo Ai, ai, ai Fica na árvore aí, garoto Batei a cabeça mesmo Ah Apareceu o gramento Não Tive que pegar o ser mais apelão De todas as galáxias Impossível Claro que eu não vou utilizar Todo o poder dele Eu vou nerfá-lo A 0,0001% Então eu não tô com o meu poder total aqui Vamos só ficar observando Ó Cuidado aí, estregossauro Cuidado Tô nervado Mas ainda sou poderoso Caraca, ele quer me atropelar, velho Sai Caraca, ele tá vindo brabo Pra cima de mim Aí, correu pra lá agora Ele tá me protegendo É isso mesmo? Manda a mesa pra ele, ó Ó Aí Sai pra lá, carnotauro O bom é que ninguém enfrenta a gente, né Se você gostar, se afastou Agora percebeu que Não necessitava de proteção, né Na verdade, era eu que tava Protegendo ele Mas tudo bem Olha só Temos o alienígena ali, ó Tá atacando o acro O legal O legal é que esse degrau Não deixa eu enxergar quase nada Olha só isso aqui A minha visão aqui, ó Perfeita Ah, escapou Qualé, tiranossauro Me deu um olé, velho Aqui pra ti, ó Vem Não Nossa, passou perto Essa rabada, maluco Só vi a cor do espinho do rabo Ele tá vindo pra cá Ah, tá Beleza Achei que ia me atacar Já ia me preparar Aqui pro ataque Beleza Eles vão enfrentá-lo Aí chegou aqui, beleza Vamos ameaçar É isso aí Isso Dá rabada nele Deixa que eu finalizo Pode ficar tranquilo É Foi finalizar É isso que dá ser nerfado, né, pessoal Senão ia ser muito apelão Bom, pessoal A gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí De deixar o seu likezão E, claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que Caso você queira ser membro Do canal Tá aí na descrição Ou no tópico fixo mesmo Ok? Valeu E fui Até mais Tchau 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 Tchau